Bom dia, bom dia, avisa que eu voltei, pra quem perguntou porque eu passei no outro dia um pouco mais sumido, ressaca, domingo minha mãe vem aqui com as minhas tias, enfim gente, eu bebi aquela GT, eu nunca tinha bebido, bicha é docinha rapaz, você vai tomando, parece que tá tomando um suco, quando você chega no final do dia você se lasca, tenha cuidado com aquela bebida ali viu gente, a bicha é boa mãe, não sei não hein, também sou que eu comi pizza no final do dia e aí bagunçou foi tudo mãe, vamos pra frente, ó, programação normal hein gente, tem muita coisa pra falar pra vocês hoje, mas só uma coisa que eu queria comentar, rapaz ontem eu passei o dia, mais em 11, hoje acordei umas 9 horas, fui dar um geralzão, abrindo aqui, atualizando e tal, gente é tanta confusão nessa internet né, eu acho que nem quem vive disso, 100% consegue acompanhar tudo viu, meu Jesus, Deus me brinde, se liga, 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 se massagem né esse aqui é gaiato ele só encosta e quer jogar o pé para cima disso que é massagem aí a massagem dela assim eu faço assim e eu não faço assim oi Dom a cobra mexe o microfone no Dom é a cobra é tô não vou botar um filtro na minha gata e aí vai fazer foto é eita uma empresa ali minha ali que eu tô montando ó uma empresa de roupa pra ser minha garota propaganda rapaz vem aí td td ó leveira ok não pode contar agora tá bom vixi então vou cancelar minha empresa né vou apostar na tua então investir na tua mas quem é que vai fazer a a o design é o Danilé e aí 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 Se tu te tirar, eu não vou perder a câmera. Tô comendo uma costelinha de carneiro, rei da manta, lá do Tauá, melhor no mundo E meu amigo Mauro Sushi, está preparando direto da japa da ostra Salmãozinho ali ó, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Beleza, o Mauro está ajeitoso, ele pensou que ia escapar, eu falei pra ele, Mauro amanhã Aí começou no churrasco, eu disse, beleza Vai, vai, chama, vai, chama Pira, pira Pira, ó Pira, 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 pira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto